Seja bem-vindo ao seu canal de notícias K-Pop, esse é o K-Pop News, eu sou o Ricardo e é um prazer ter você por aqui e vamos começar a edição de hoje falando sobre os fãs que estão pedindo aí a saída de dois integrantes do EXO, o protesto dos fãs chegou com o Banner em frente ao prédio da agência, segundo os fãs a remoção deles vai melhorar a imagem geral do grupo e também exigir aí que o EXO continuasse aí com suas atividades apenas com seis membros, eu separei um comentário dos fãs que é a favor da saída deles dois e um fala, abre aspas, Shen se casar não é o problema, mas a maneira como ele fez isso, fecha aspas, já outro que é contra a saída disse, abre aspas, é vergonhoso essas pessoas se dizerem fãs, fecha aspas, fica aí mais um protesto então em frente a SM, ontem aí foi pedindo a saída das dançarinas na coreografia do grupo Enaip, hoje é pedindo aí a saída de dois integrantes do EXO, é aquilo né, tem fãs que pensam que os idols são marionetes, que eles podem controlar aí a qualquer momento, mas não é só os fãs do EXO que estão aí irritados, os fãs do 17 estão furiosos com o método explorador de vendas de ingressos do próximo show do grupo em Seul, a agência Pleds anunciou sua loteria oficial de pré-vendas de fã-clube, para ter uma chance na pré-venda todos os membros oficiais do fã-clube devem entrar nessa loteria separada, somente aqueles que forem sorteados aleatoriamente terão a chance de participar da pré-venda do fã-clube, no entanto os membros oficiais do fã-clube que forem escolhidos com sucesso durante o sorteio, devem pagar pelo ingresso antes de serem atribuídos a um assento, os fãs não poderão verificar por qual assento estarão pagando até após o pagamento, após o pagamento se o fã quiser cancelar a compra, terá que pagar uma taxa de cancelamento, e para você ter acesso a essa loteria, você terá que pagar em um valor que chega a 150 dólares, o sistema também sugere que alguns assentos serão reservados para a venda ao público em geral, e foi apontado também que esse sistema de loteria, um sistema popular na indústria musical japonesa, tem sido empregado pela hype para artista como o Chexchi desde o ano passado, para o 17, parece que o show em Seul em Julho será a primeira vez que tentará aí o sistema de loteria, são os novos sistemas aí né, de ingressos implantados pelas agências agora, é aquilo né, se os fãs não reclamarem mais sistemas que inibem aí praticamente a presença dos fãs vão ser implantados, e tipo é meio sem noção né, você pagar por um assento que você não tem a mínima ideia de onde o assento será, os fãs coreanos estão reclamando aí, mas acho que todo mundo tem que reclamar sim, se não para eles, é como se isso tudo tivesse tudo bem, e não está né, a gente mostrou aqui quando os fãs ficaram preocupados com a magreza que a idol do grupo Ivy tinha mostrado em uma apresentação, depois da polêmica a idol mostrou aí algumas fotos em seu perfil, e já dá pra ver uma diferença aí da época que ela estava muito magra pra hoje, olha aí a diferença. E a Ray do grupo Ivy também voltou aí do hiato depois que ela tinha passado mal durante uma coletiva, a agência agora diz que está tudo bem com ela, e no mês passado surgiram rumores de que o ator Kandanwon e a Rose do Blackpink estariam namorando, a gente também noticiou por aqui que os rumores começaram quando essa foto aí começou a circular na web, na época também disseram que a Rose estava usando drogas por causa de um pedaço ali da mesa, onde algumas pessoas se confundiram com uma carreira de pó, na foto você encontra a Rose ao lado do ator, recentemente internautas internacionais começaram a deduzir que Kandan e a Rose já havia dado aí sinais de namoro, como usar mesmas joias, aparecer nos mesmos eventos, viajar para as mesmas cidades ao mesmo tempo, é aquela famosa teoria né, se você usa a mesma coisa que eu, a gente está se pegando, a agência da Rose havia aí falado na época que os dois não estão namorando, mas vamos ver se a agência volta a falar algo novamente, e é isso, eu fico por aqui, você já sabe, se inscreva aí em nosso canal, curta aí nosso vídeo, mais notícias, você vê em nossa página fmkpophits.com, é sempre uma honra ter você por aqui, e a gente se vê!